Ora, o que é isso? Escondidinho? De manjoca Hum Com carne Fulfado com tomate Muito bem Muito bem, garoto Continue assim A minha barriguinha agradece O seu talento Ai, o Weber cozinha tão bem, gente Cozinha assim? Aquilo é só demais Quando o rico vai e não Quando a mão no chão E aí 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 Laís fazendo massagem no P.A. A cara da Jair Vacila, vacila Cabelo Foi, troca o jogo Vai, Jair Ih, foi se arrumar Vai se arrumar Ficou incomodada Olha lá Sai P.A. Olha lá E aí Vacila, Jair Né Ficou dando mole aí P.A. né E aí E aí E aí E aí